Olá, sou a professora Marisa e esta é a nossa série de leitura do livro O Pequeno Príncipe de Antônio de Santa Esperri, da editora Pé da Letra. Hoje nós vamos ler o 15º capítulo. O sexto planeta era um planeta dez vezes mais vasto. Ele era habitado por um velho senhor que escrevia enormes livros. — Ora, ora, eis um explorador! — exclamou ele quando notou o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe se sentou à mesa e tomou um pouco de fôlego. Ele já tinha viajado tanto. — De onde você vem? — disse o velho senhor. — Que livro grande é esse? — disse o Pequeno Príncipe. — O que o senhor faz aqui? — Eu sou geógrafo — disse o velho senhor. — O que é um geógrafo? — É um sábio que conhece a localização dos mares, dos rios, das cidades, das montanhas e dos desertos. — Isso é bem interessante — disse o Pequeno Príncipe. — Enfim, um trabalho de verdade. — E ele deu uma olhada ao redor pelo planeta do geógrafo. Ele nunca havia visto um planeta tão majestoso. — O planeta do senhor é bem bonito. — Ele tem oceanos? — Eu não tenho como saber — disse o geógrafo. — Ah! O Pequeno Príncipe ficou decepcionado. — E montanhas? — Eu não tenho como saber — disse o geógrafo. — Ah! E vilas, e rios, e desertos? — Eu também não tenho como saber isso — disse o geógrafo. — Mas o senhor é geógrafo. — Está certo — disse o geógrafo. — Mas não sou o explorador. Não tenho absolutamente nenhum explorador. Não é o geógrafo que vai contar as vilas, os rios, as montanhas, os mares, oceanos, os desertos. O geógrafo é importante demais para passear por aí. Ele não deixa seu escritório, mas recebe exploradores nele. Ele os interroga e toma nota de suas lembranças. E as lembranças de um dentre eles parecem interessantes. O geógrafo investiga a ética do explorador. Por que isso? Porque um explorador mentiroso causaria catástrofe nos livros, principalmente nos livros de geografia. E também um explorador que bebesse demais. Por que? Falou o pequeno príncipe. Porque os bêbados vêm dobrado. Então o geógrafo anotaria duas montanhas, onde só há uma. Eu conheço uma pessoa, disse o pequeno príncipe, que seria um mau explorador. É possível? Então, quando a ética do explorador parece boa, é feita uma pesquisa sobre sua descoberta. Vão vê-la? Não, é complicado demais. Mas exige-se do explorador que forneça provas. Quando se trata, por exemplo, da descoberta de uma grande montanha, exige-se que ele traga grandes pedras. O geógrafo, de repente, se emocionou. Mas você vem de longe. Você é um explorador? Você vai me descrever seu planeta? E o geógrafo, abrindo seu livro de registros, apontou seu lápis. Anota-se primeiro a lápis as narrativas dos exploradores. Espera-se para anotar a tinta que o explorador tenha fornecido provas. Então, interrogou o geógrafo. Oh, meu lar, disse o pequeno príncipe. Não é muito interessante. É bem pequeno. Ele tem três vulcões. Dois vulcões em atividade. E um vulcão extinto. Mas a gente nunca sabe. A gente nunca sabe? Disse o geógrafo. Eu tenho também uma flor. Nós não anotamos as flores. Disse o geógrafo. Por quê? É a coisa mais linda. Porque as flores são efêmeras. O que significa efêmero? As geografias, disse o geógrafo, são os livros mais sérios dentre todos os livros. Elas nunca ficam desatualizadas. É muito raro que uma montanha mude de lugar. É muito raro que um oceano perca a sua água. Nós escrevemos sobre coisas eternas. Mas os vulcões extintos podem acordar. Interrompeu o pequeno príncipe. O que significa efêmero? Dá no mesmo para nós os vulcões estarem extintos ou acordados, disse o geógrafo. O que conta para nós é a montanha. Ela não muda. Mas o que significa efêmero? Repetiu o pequeno príncipe, que nunca na vida deixava de lado uma pergunta, uma vez que tivesse feito. Significa que está ameaçado de desaparecimento iminente. Minha flor está ameaçada de desaparecimento iminente? Mas é claro. Minha flor é efêmera? Diz o pequeno príncipe a si mesmo. E ela só tem quatro espinhos para se defender contra o mundo. E eu a deixei sozinha em minha casa. Este foi seu primeiro sentimento de remorso. Mas ele retomou a coragem. Que lugar o senhor me aconselha a visitar? Perguntou ele. O planeta Terra, respondeu o geógrafo. Ele tem uma boa reputação. E o pequeno príncipe se foi, sonhando com sua flor. Tchau. E até depois. Deixe seu comentário para nós compartilharmos depois. Tchau.